Se você obedecer todas as regras, acaba perdendo a diversão, tá brincando? Rei Fosco Pima! Se você obedecer todas as regras, faz o acequele, tá brincando? Faço o acequele, não tem que ter, faço o acequele, é tipo combate, não entendeste Maia se te deixava nos shows, que tens de fazer o acequele, brincaste com a tropa do babulo Aguenta sozinho o teu barulho, na bacheira ou na cimera, a tropa comanda, puto mameta Nem bunga, nem banga, chacha e tumba, não das a fé, ninguém me perturba Que a guerra vem, aqui tá frio, nós precisamos de tentura, não gostamos, falta de respeito Tocauida a minha, ta fiba, eu e poste o grupo nos toques, o casule no maia fica direto Agora faço o acequele, depois nos encontrará no gueto Agora faço o acequele, depois nos encontrará no gueto Casule, casule no maia, faço o acequele, tá brincando? Faz o acequele, não tem que ter, faço o acequele Faz o acequele, casule no maia, faço o acequele, tá brincando? Assim tenho que deixar o ditado Aqueles todos que mexem agora Fazem confusão É porque antes Foram borrachos Fazem confusão Fazem confusão